Olha, a saúde pública no país já vai de mal a pior, né? E conseguir uma consulta ou então um exame muitas vezes demora, gente, uma eternidade, né? O problema é que se não bastasse a falta de estrutura, tem ainda a ausência dos pacientes que marcam e não aparecem na data. E isso tem vários motivos e o Vitor Moretti aborda alguns deles na reportagem. Você já ouviu falar no absenteísmo? É uma palavra difícil, mas é o nome científico dado às pessoas que marcam consultas e não comparecem. Esses horários vagos poderiam ser repassados para outras pessoas, reduzindo assim o tempo de espera no atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Na região de Aracatuba, por ano, mais de 8.400 faltas são registradas nos 40 municípios. A situação é grave. Segundo esta pesquisadora, o que lidera a motivação da ausência em consultas é o esquecimento seguido da falta de transporte. Pessoas que moram no município sede, eles têm realmente dificuldade de chegar no início da manhã. Por quê? O ônibus circular, ele começa a partir das 6 e o AMI já está trabalhando às 6. Então, tem muitos pacientes que deveriam estar às 6 horas e eles não conseguem chegar. Este sorriso pertence ao João. Ele tem 14 anos e sofre de uma doença rara que atinge os neurônios e afeta a parte motora do corpo. Toda semana, a mãe dele tem que levá-lo para fazer exames ou passar por consultas pelo SUS. Mas nem sempre é fácil. Ele depende do transporte público em Aracatuba e nem sempre consegue chegar ao médico. A mãe do jovem conta que já teve que desmarcar muitas vezes. Cláudia, já estamos aqui. Já são 8 horas e 50 minutos da manhã. Era para ele ter passado 8h40, é isso? É. Até agora, nada. Está atrasado. Será que vai dar hoje para o João se consultar? Tomara, né? Porque depois ele mora para marcar de novo, né? E atrapalha o tratamento, né? Porque a doença dele é grave. Chegando no terminal urbano, a pressa do motorista foi tanta que ele nem desceu o elevador para o João. Teve que ser no braço mesmo. Daqui, a Cláudia teve que pegar outro ônibus até chegar no núcleo de gestão assistencial de Aracatuba. Foi corrido, né? Ele atrasou um pouquinho lá. Aí na rua do Fico correu um pouco e conseguiu chegar no terminal no horário. A gente até percebeu ali, quando ele chegou no terminal, com pressa ali, ele não desceu nem o elevador, né? É, ele não desceu e estava funcionando. Às vezes, quando não está funcionando, eles pedem para a gente pegar no braço, mas estava funcionando. Foi pressa mesmo? Foi pressa. Hoje o João está com a consulta garantida, mas nem sempre é assim. Não, nem sempre é assim. Às vezes perde e demora para conseguir outra. Demora uns três meses para conseguir outra. O ambulatório, ele está ciente disso, então a gente está buscando arrumar a questão do agendamento no início da manhã para que seja feita os pacientes que são de fora, porque eles estão aqui desde as seis da manhã, porque o transporte vem logo cedo, e evitando o horário do almoço para os de fora, porque é o horário de troca dos ambulâncias. Aí sim, é o momento que é o melhor para agendar os munícipes do município sede Aracatuba. Cada consulta perdida representa não só prejuízo aos pacientes, mas também aos cofres públicos. A fila de espera, ela está enorme. Tem município que tem fila até de três anos. E além dos outros problemas, por exemplo, eu tenho atraso no diagnóstico, o tratamento fica interrompido. Fora a questão do custo, né? É muito dinheiro que a gente tem que tentar, hoje na dificuldade, tratar isso como algo que nós temos disponível e até a gente pode lutar para ter muito mais especialidades, mas que a gente fique emperrado por conta da quantidade de dinheiro, de financiamento que é perdido do SUS. Bom, a gente foi atrás de respostas em relação à questão do transporte coletivo, né? A Tua falou o seguinte, que vai abrir um procedimento interno para apurar a conduta do motorista, naquele caso que o Vitor destacou em relação ao elevador. E sobre os atrasos, a empresa disse que são problemas pontuais nas linhas. E sobre os atrasos, a empresa disse que são problemas pontuais nas linhas.